Vamos trazer agora a avaliação do eleitor, segundo a Quest, sobre o governo Bolsonaro. De novo, a gente vai trabalhar com a ideia de curva, não com a ideia de número, tá? Olha aí, Bolsonaro em janeiro tinha 50% dos eleitores, metade, dizia esse governo, é ruim. A avaliação é negativa, né? Esse número vai, oscila 51, 49, 47, 46. Você vê que tem um trabalho aqui de curva de ir diminuindo a rejeição ao governo. Junho, forte ofensiva do presidente contra a Petrobras, contra a alta dos preços, né? Pressionando para baixar a gasolina, a diesel. Julho, 47, num patamar ainda alto, mas olha o que acontece de julho para agosto. Fora da margem de 47 para 43 pontos percentuais. De novo, Daniela, mas é negativo, é, é alto, é. Mas houve um trabalho de diminuir, amenizar a rejeição ao governo e ele mostrou muita força de julho para agosto. Porque é a expectativa, na avaliação das duas campanhas, Lula e Bolsonaro, do Auxílio Brasil, dessas mudanças que o presidente fez nesse último mês, com a PEC Camicase, Novo Vale Gás, Novo Vale Caminhoneiro, Novo Auxílio Brasil, a sensação de que a economia está despiorando, para utilizar um termo que os militantes do presidente usam aí muito nas redes sociais, né? Para criticar a imprensa. Então, essa sensação produziu essa melhora na avaliação do governo, do governo. Veja que aí, isso, o patamar aí de regular e ótimo está empatado, milimetricamente empatado, aí 27 pontos percentuais. Na avaliação de um integrante da cúpula da campanha do PT, que eu trago para vocês aqui agora para ilustrar, né? O presidente Jair Bolsonaro, cúpula da campanha do Lula, tá? O presidente Jair Bolsonaro mostrou iniciativa, capacidade de tentar resolver problemas. E isso produziu um efeito na melhora da avaliação dele.